Nação, entra em campo pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Fala, Thiagão! Tenho um recado pra você e pra Nação, que agora a Nação vai entrar em campo. Pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. E comprando na Flá TV+, o Flamengo fica mais forte. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro arrecadado vai pro futebol do Flamengo. Mais uma coisa, todos os jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. Bora perder não, hein? Vamos junto! Nós! E nos Jogos do Flamengo, tem aquela transmissão fubro-negra que acompanha as emoções do torcedor. Vamos! Eu me chamo Rosicléia Campos, profissionalmente, e como tia Rose, no meio do judô. Eu sou do Rio de Janeiro. Comecei judô numa academia chamada Rensei Kahn, com o sensei Takesh Ueda. Eu fazia catecismo, né? Uma igreja. E do outro lado da rua tinha uma academia de judô. E eu comecei a estudar as aulas de catecismo pra assistir as aulas de judô. E eu achava super interessante. Tinha muito kiai, né? Que são esses sons que quando joga, quando faz uma projeção, aí grita. E aí a minha professora de catecismo foi até a minha casa fazer queixa pro meu pai, que não tinha condições de eu fazer a primeira comunhão, que eu tava faltando nas aulas. E meu pai simplesmente me matriculou na academia de judô. Meu pai sempre nos criou de uma forma assim, olha, vocês nunca vão depender de homem, né? Então eu com nove anos já trocava pneu de carro, com treze eu já tava dirigindo. E era uma loucura. Então assim, meu pai é incrível. Ele é um cara super pragmático. Ele é muito prático. Eu sou muito assim meu pai, sabe? Foi uma fase bem difícil, porque foi quando eu perdi a minha avó. Então o judô preencheu um espaço ali de ocupar a minha cabeça e ocupar o meu corpo, né? Fisicamente falando. E foi uma paixão. Comecei a competir, os meus resultados foram muito rápidos. E fui achada numa competição pelas pessoas, os olheiros do Flamengo. E vim pra cá com 15 anos de idade. Conquistei muitos títulos pelo Flamengo. 16 vezes campeã carioca e estadual, 9 vezes campeã brasileira, sul-americana. Ao mesmo tempo que eu vim para o Flamengo, começou a minha integração na seleção brasileira. Participei da primeira Olimpíada valendo medalha, no quadro de medalha, né? A primeira Olimpíada do judô feminino foi em 1988, mas foi como esporte de demonstração. Em 1992 foi a primeira Olimpíada do judô feminino e eu participei em Barcelona. E em 1996, Atlanta. E a partir de 2000 eu comecei a minha carreira de treinadora. Eu comecei como treinadora da equipe de base, né? No mesmo ano que eu fui contratada como profissional do Flamengo, que foi em 2001. Permaneço até hoje como treinadora, é o meu cargo aqui no Flamengo. Eu sou treinadora geral, tanto do feminino quanto do masculino. E na seleção brasileira eu me tornei coordenadora desde 2017. Tem que estar justo! Ajusta ela à direita! Ela não pode ficar solta! Você vai ajudar ela! Você quer a verdade! A direita pertinho de você! Outro momento inesquecível, assim, da minha carreira, da minha trajetória, foi quando eu ganhei o prêmio de melhor treinadora do Brasil, né? Do prêmio Brasil Olímpico. Quando eu subi naquele palco, eu estava representando todas as mulheres que percorreram e pavimentaram aquela estrada do judô feminino até aquele momento. Foi um momento de reconhecimento público, de ressignificação da minha carreira como atleta, como treinadora. E eu compartilhei ele naquele dia com os meus pais, foi muito bacana. Eu sou muito... é comprometida, né? Com tudo que eu faço e eu me entrego muito. Então esse é um lema que eu levo pra vida. Eu penso que essa é a minha principal característica, né? Diferente de me tornar treinadora dentro do Flamengo, que eu fui abraçada e eu fui aceita, assim, em todos os níveis. Não tive a questão de ser mulher, de ser jovem. Quando eu assumi a seleção brasileira sênior, eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito, mesmo sendo formada, menos tendo duas pós-graduação, mesmo tendo toda a minha vivência e expertise de atleta, de olimpíade, vivenciado todos os níveis, Jogos Polo-americanos, Jogos Sul-americanos. Eu tinha vivenciado tudo, então eu realmente estava credenciada para aquele cargo. Mas eu era mulher ocupando um cargo de um homem, né? Eles achavam isso. Então eu sofri muito, sofri muito preconceito, chorei muito, ajoelhei muitas das vezes achando assim, meu Deus, por que passar por isso? Você tem que fazer o dobro para você conseguir a metade. Então é uma missão, e eu tenho essa missão. Eu estou à frente do judô feminino há muitos anos para levantar essa bandeira, de ter um judô feminino reconhecido, de ter um cargo dentro de um clube de referência, e sim, saber qual é a regra do jogo. Vencer, vencer, vencer! Eu sempre penso que a gente precisa ter objetivos tangíveis, né? E eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, eu acredito em preparação. A sorte só aparece para quem está preparado, né? Muitas das vezes ela aparece se você não estiver pronto, então você acabou de desperdiçar uma chance, né? E eu tenho sonhos normais de todo mundo, de ter uma vida melhor, de dar oportunidade para outras pessoas, ser esse vetor, né? De conseguir multiplicar coisas boas. Eu pratico isso diariamente, de ser sempre uma referência, um exemplo, das pessoas olharem para mim e se inspirarem na minha trajetória, que nunca foi fácil. A vida nunca me deu nada, eu sempre arranquei tudo dela. Então, eu não fico sentada esperando o sonho acontecer, eu faço ele acontecer. Olha, as pessoas que mais me inspiram são as nossas crianças aqui do Flamengo. É muito legal ver o nosso time Flamengo de Judô, o sacrifício. Eu me ressignifico neles, porque eu vejo o quanto eles se sacrificam para chegarem até aqui. Eu me vejo nessa batalha, moram longe, estudam. E eu passei por tudo isso, então eu sei exatamente os passos que eles estão seguindo. Então, eles são a minha inspiração diária de chegar aqui, mantê-los motivados, ensiná-los a se automotivar. Então, sem dúvida nenhuma, eles são as minhas maiores inspirações. O nosso objetivo no Flamengo é muito bacana. É tão bom a gente ter sonhos renovados, né? Então, a gente está com um projeto de colocar nossos principais atletas de base na seleção brasileira, ter um judô fortalecido dentro do Rio de Janeiro e mostrar a força do sangue rubro-negro, que a gente tem muito para apresentar. Nós somos um clube que todos os atletas sonham em vir até aqui, conhecer. Nós temos uma estrutura física de primeiro mundo. O nosso tatame é olímpico, é um espaço climatizado. Não existe no Rio de Janeiro, só no time Brasil. E aqui no Flamengo, que temos esse espaço com tanta qualidade, com tantas ferramentas para trabalhar. Então, a gente está com sangue fervendo aí para começar essa temporada, para mostrar aí a nossa força aí do time rubro-negro. Uma vez, Flamengo! Sempre Flamengo! Uma vez, Flamengo! Flamengo tem poder! Um, dois, três! Vencer, vencer, vencer! Eu amo estar com a família. Eu sou muito aglutinadora, né? Eu sou agregadora, eu gosto de estar muito com os meus filhos. Aproveitar bastante. A gente tem que valorizar muito esses momentos, né? Principalmente nessa fase que a gente está vivendo. A gente fica tanto projetando as coisas para o futuro, que a gente esquece de aproveitar um amanhecer, um dia de chuva ou um dia de sol. Então, não viva o amanhã. Hoje já é um presente, o nome já diz. Então, vamos viver o presente e aproveitar isso. E ter isso como hobby também, né? Aproveitar a vida. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flamengo para você.